Lewis Hamilton foi para a Sochi para tentar igualar o recorde de vitórias de Mikael Schumacher na F1. Porém, o triunfo de número 91 do inglês escapou aos poucos, com problemas e erros desde a classificação no sábado até a corrida de domingo. Vamos explicar o que aconteceu agora no bate-pronto do GP da Rússia. Os problemas de Hamilton começaram no Q2 da tomada de tempos. Os pilotos que ficam entre os 10 primeiros do grid e passam ao Q3 largam na corrida com os mesmos pneus com que fazem em seus melhores tempos nesta fase. Por isso, a estratégia da prova já começa a ser definida neste ponto. As duas Mercedes e Max Verstappen partiram para tentativas com os pneus médios, pensando em largar com eles para esticar o primeiro trecho de corrida e poderem depois colocar os duros, fazendo apenas um pit-stop, além de perderem menos ritmo durante essa primeira parte da prova. Só que durante sua volta, Hamilton cometeu um erro, ultrapassando o limite de pista e teve seu tempo deletado. Bottas até completou sua volta, mas não conseguiu um bom desempenho. Verstappen também ficou em uma situação perigosa. Todos retornaram para a segunda tentativa novamente com pneus médios. Bottas melhorou seu tempo, mas Hamilton e Verstappen não conseguiram completar suas voltas rápidas por conta da bandeira vermelha causada pelo acidente de Sebastian Vettel. Assim, a 2 minutos e 15 segundos do final do Q2, Hamilton sequer tinha uma volta cronometrada. Para a última tentativa, Red Bull e Mercedes acharam melhor mandarem seus pilotos à pista com pneus macios para se garantirem. Verstappen conseguiu abrir a fila na reabertura da pista e com a informação do que os outros pilotos estavam fazendo atrás, ele tirou o pé antes de completar a volta e ter pneus médios de seu tempo anterior na largada, já que ninguém poderia superá-lo. Hamilton não tinha tempo, então precisou completar sua volta rápida com os pneus macios. No Q3, o inglês cravou a pole position, mas ficou em uma situação complicada na estratégia, já que teria que parar antes dos rivais na corrida e ainda economizar os pneus duros por mais tempo para chegar ao final do GP. Enquanto isso, Bottas e Verstappen poderiam alongar seus trechos com pneus médios e depois terem duros em melhores condições na segunda parte da corrida. Ou seja, a situação de Hamilton já era relativamente complicada, mas ele ainda poderia tentar algo na pista. Só que o golpe final para o seu GP da Rússia veio alguns minutos antes de começar a corrida. Na volta em que deixou o box para seguir ao grid, Hamilton disse pelo rádio para seu engenheiro que o lugar em que o teste de largada era feito, na saída do pitch, tinha muita borracha, o que poderia não lhe dar a sensação mais precisa em relação ao que ele enfrentaria no grid. E assim, perguntou se poderia fazer o teste mais à frente, ainda dentro da linha de saída de box. A resposta da equipe foi positiva e ele realizou dois testes. Só que o diretor de prova, Michael Masi, tinha definido na quinta-feira que por uma questão de segurança, esses testes só poderiam ser feitos no ponto perto da luz de sinalização na saída do pitch. Assim, Hamilton infringiu uma recomendação da direção de provas. Com o vídeo dos testes de largada em mãos, os comissários do GP da Rússia impuseram ao piloto da Mercedes duas penalizações de 5 segundos cada, por ele ter realizado o segundo teste fora de posição e não ter mantido a aceleração e velocidade de seu carro constantes na saída do pitch, somando 10 segundos de punição. Ele cumpriu na sua parada para a troca de pneus na volta 16, com um tempo total dentro do pitch lane de 41 segundos, enquanto os outros pilotos perdiam em média entre 29 e 30. A vitória para Hamilton se tornou assim algo quase impraticável. Ele precisaria de algum safety car ou algo parecido para mudar a situação da corrida, o que não aconteceu. A porta ficou aberta para a volta de botas, que pulou de terceiro para segundo na largada e herdou a liderança com os problemas de Hamilton. Ele parou para a troca de pneus apenas na volta 26 e depois seguiu em ritmo de cruzeiro para a vitória em Sochi. Hamilton segue agora em busca do recorde de Schumacher nas próximas duas corridas, em Nürburgring e Portimão, com boas chances de igualar e superar a marca ainda em 2020. Você acha que o recorde de vitórias vem nas próximas corridas? Em qual prova acredita que ele supera o alemão? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado.